O espaço sideral, o além da terra, o desconhecido, o... Sossega, narrador! Aduide! Vamos pras cucuias! Vamos pro espaço, Drongo! Ué! É a mesma coisa! Mongo e Drongo! Mongo e Drongo! Como está a entrega? Atrasada, ué! O quê? Narrador, seja útil uma vez na vida e fala alguma coisa! O que é o tempo, chefe, nesse espaço imenso e infinito? O espaço-tempo infinito, o tempo infinito. Hoje o narrador acordou poeta! Narrador! Chefe! Calma, chefe! Calma que o cliente verde saiu para levar o cachorro de tentáculos passear. E pediu pra gente esperar ele voltar pra casa! Ufa! Então está tudo bem! O cliente que pediu pra vocês atrasarem um pouco! É! Mas você falou que estava atrasado e não explicou, Drongo! Você não perguntou! Mongo e Drongo! Chefe! O que foi isso? Jaca, torta! Mongo e Drongo estão sendo atacados por um motorista barbeiro! Ei! Isso é lugar de estacionar essa nave! Olha só! Bati! Ei, seu alien! A nave estava parada! Você é quem devia olhar por onde anda! É... Odeio gente que sabe que está errada, mas começa a brigar pra não reclamarem com ela! Está falando do Mongo, Gegé! Eu nunca estou errado, Drongo! Mongo! Ninguém está sempre certo! É! Eu estou! Nem vem! Assim como ninguém está errado o tempo todo! Nós estamos! É! É! Eu sempre estou certo! Eu que estou! Eu! 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 Oh, não! Parem! Assim vamos atrasar a encomenda! A encomenda! Mas como vamos nos livrar desse alien, chefe? Ha! Ha! Ninguém me tira! Ninguém me tira! Oh, não! O cometa vai bater na nave dos nossos amigos tongos! Olha o respeito, narrador! Ah! 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 Isso não! A nave vai ser destruída! Nossa! Como o chefe se preocupa com a gente! Me preocupo que a encomenda vai atrasar! Isso sim! Chefe! Ops! Precisamos sair daqui! Mas esse alien não deixa! Já sei! Mongo e Drongo! Tentem atirar no cometa pra desviar a rota dele! É isso! Precisamos atirar no cometa, Drongo! Boa ideia! Salvem a encomenda! E a gente, né, chefe? Ops! Eu atiro! Eu atiro! Tá bom! Tá bom! Mas seja rápido, Drongo! Tá! Não eu! Não eu! Você não explica, Mongo! Vamos, Mongo e Drongo! Atirem no cometa! Rápido! Atiro! Atiro! Não eu! Não eu! Muito bem! Agora entreguem a encomenda! Ah, não! O alien sabotou a nave enquanto não estávamos vendo! E agora a nave não funciona! Façam a entrega! Jaca-torta de encomenda! Jaca-torta de encomenda! Jaca-torta de encomenda! Jaca-torta, sou! Com esse solzão bonito, a gente podia estar nadando no rio, Drongo! O que é? Oxe, Mongo! Ia ser bom demais! Então vamos, é! O que que cê falou, Mongo? Ai! O nono! Eu falei! Eu falei! Cê não me engana não, moleque! Eu escutei isso daí, sô! Escuitou, é? Nono, a gente tá cavucando faz tempo! A gente merece dar uma nadadinha no rio! A gente é criança! Criança e se passa rápido, Nono! Deixa, vai! Mas é mesmo! Mas peraí! Como assim cavucando, Drongo? É pra cá pinar e não pra cavucar! Eita, oxe, homem! O senhor não explica, Tumém! Mas, homem, eu caí aqui e até agora ninguém me tirou! Queco! Opa, Nono! O que que cê tá fazendo aí, moleque? Cê devia era de tá trabalhando! Ah, desculpa, Nono! Eu vou trabalhar! Trabalhar, trabalhar! Oh! Trabalhar, trabalhar! Oh! Agora sim! E vocês, Mongo e Drongo! Quando terminar isso daí... Mais, homem! Homem! Mongo e Drongo! Lascou, Drongo! Jaca Torta! Oh, não! Mas vocês não tomam jeito mesmo, hein, ô lasqueira! Nono, Nono! Eu batizei esse rio com o nome de jeito! Mas e o que que tem a ver? Ah, e que eu tomo jeito, ué! O miserável é um gênio! Mongo e Drongo! Nono! Chega! Já pra roça terminar o serviço! Nono! O rio levou nossa roupa embora! Esse rio não tem jeito mesmo! Esse jeito não tem jeito! E agora, como vamos voltar pra casa de Bumbum de fora? Eu tenho umas roupas sobrando aqui pertinho! Vou emprestar pra vocês e... Aduide! Trabalhar, trabalhar! Oh! Trabalhar, trabalhar! Oh! 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 Jaca Torta! Nós se deu mal, Drongo! E isso que a gente tomou jeito, Mongo! E isso que a gente tomou jeito, Mongo! Ha! 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 Trabalhar, trabalhar! Oh! Oh! Trabalhar, trabalhar! Oh! Oh! Jaca Torta! O chefe tinha que aceitar um cliente que é uma múmia! Olha, Mongo! Um trubisco! Drongo, não mexe nas coisas dos outros! Ah, fique sujeira! Quem ousou acordar o grande gênio Amon? Ai! Amon? O irmão dele deve se chamar O Pé! Ah, não! São Mongo e Drongo! É nóis! De onde você veio, seu fumaça? Eu sou o grande gênio Amon! E como eu estou de bom humor e vocês me libertaram, podem fazer três desejos que eu vou conceder! Desejos! Conceder? O que é isso? Vocês encontraram um gênio no trabalho que eu dei pra vocês! A gente já fez a entrega, chefe! E... Eles trabalham pra mim! E te libertaram porque eu mandei eles aqui! Posso ter um desejo também? Eita, chefe! Se veio aqui igual, por que mandou a gente antes? Ok! Vou conceder um desejo para cada um de vocês! Meu desejo é saber o que é conceder! Drongo! Quer dizer que ele vai dar três desejos, Drongo! Ele vai fazer acontecer! Esse não valeu, seu gênio! Ele é só uma criança, sabe? Eu começo! Eu começo! Faça valer a sua vontade, ó amo! Uau! Eu posso pedir qualquer coisa! Qualquer coisa mesmo! Só não pode pedir mais desejos! Jaca Torta! Aaaaaah! Pede de uma vez, Mongo! Eu quero ser o próximo! Então eu quero... Eu quero... Eu quero ser muito rico e não precisar trabalhar nunca mais! Mongo! Seu desejo é uma ordem, mestre! Minha nossa! Funcionou! Aaaaaah! Jaca Torta! Eu disse que não queria trabalhar mais porque não ia mais precisar! Não porque não ia poder! Agora é eu! Agora é eu! Primeiro os mais velhos, Drongo! Diga o que desejas, amo! Eu quero que minha empresa seja a maior empresa de entregas do mundo! Seu desejo é uma ordem! Ei! Não assim! Como é que eu desço? Agora é a sua vez, Drongo! Ai! Mas sem o Mongo e o chefe pra me ajudar, eu não sei se vou pedir certo! Vai sim! Vai sim! Agora peça! Ei! Alguém me ajude a descer daqui! Jaca Torta! Jaca Torta! Ei! Alguém pra me levar pra dormir! Alô! Eu que não gostava de andar, agora vejo que é melhor se cansar mesmo não querendo, do que não ter essa escolha! Então, Drongo, é que daqui a pouco começa a minha novela, sabe? Queria saber, será que você pode pedir logo? É que são tantas coisas que eu podia pedir! Pode pedir qualquer coisa, mestre! Ah! Mas o Mongo e o chefe iam saber melhor o que eu devia pedir, sabe? Mas eles não estão! Agora pede de uma vez! É pra hoje, Drongo! Se passar da meia-noite, não vale mais e perde seu pedido! Ixi! Já sei! Eu quero que o Mongo e o chefe me ajudem a fazer meu pedido! Seu desejo é uma ordem, mestre! O quê? Aduide! Eles voltaram! Agora já deu minha hora! Até mais, pessoal! Mongo! Chefe! Me ajudem a fazer meu pedido! Eu não sei o que pedir! É porque seu desejo já se realizou, Drongo! Seus amigos sempre ao seu lado! Aduide! Jaca Torta! Tudo isso ainda pra gente voltar pra casa! Não vou mais mandar vocês tão longe! Depois eu que tenho que andar atrás! Mas andamos juntos! Mas andamos juntos! Aduide! O que aconteceria se Mongo e Drongo bebês fossem para a FNAF Sister Location? Mongo e Drongo! Por que me trouxeram aqui? O prefeito deu mais um emprego pra gente! Eu pego esse prefeito! E o que eu tenho a ver com isso? Nada! Então por que vocês pediram pra eu vir junto? Porque tenho medo! E você foi bobo de aceitar! Aduide! O quê? Jaca Torta! Vamos embora, Mongo e Drongo! Um animatongo! Vamos, gente! Drongo! Volte aqui! Eu sou seu responsável! Volte aqui, Drongo! Vai, Tadongo! Aduide! Abraço! Foge, chefe! Fuge, Mongo! Drongo! Você pare de botar a gente em perigo, viu? É! Perigo! Aduide! Aduide! Ah! Crianças! Eu gosto de crianças! Tenho sorvete aqui! Venham! Mas de jeito nenhum! É! Nós não é bobo! Eu quero sorvete de tomate! Drongo! Aduide! Aduide! Não, Dongo! Ai, ai, ai! E agora? Agora vocês são os próximos! Aduide! 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 Foge, chefe! Fuge, Mongo! Galvão! Ou não! смерgate! 해주! Jaca torta! Agora babar o nóis! Ei... Adeus, mundo cruel! O que? A Bebe estava com um parafuso solto na cabeça! Dongo, dá um jeito na animatonga! Ei, eu tenho sorvete aqui! Você quer? Dongo! Volte aqui! Aduide! Chacatou então! Mongo, Mongo! Hoje nós não estamos dez minutos atrasados igual sempre, sabia? Ufa! Que alívio! Hoje estamos uma hora atrasados! Aduide! Jaca Torta não! Me enrolei demais! Corre, Drongo! Mongo! É... Oi, chefe! Olá, Mongo e Drongo! O que estão fazendo aqui? Ué, chefe! Ué, chefe! Nós viemos trabalhar! Infelizmente! Infelizmente, chefe! O quê? Quero dizer, quero dizer... Alegremente, chefe! Ah, bom! Ah, bom! Chefe, chefe! Jaca Torta, Zongo! Jaca Torta, Zongo! Estou tratado pra substituir vocês, Mongo e Drongo! O quê? O quê? Ah, não! Aduide! Estamos de folga! Mongo e Drongo! Agora podem ir que a gente precisa trabalhar! Tchau, tchau! Oh! Jaca Torta, Drongo! Aquele Boroles veio substituir a gente! Sabe o que isso significa? Significa que posso jogar PKXD o dia todo! Não, Drongo! Significa que fomos demitidos! Oh, não! E agora, Mongo? Agora temos de recuperar nosso emprego, Drongo! Chegando no horário todo dia e trabalhando certinho, Mongo! Jaca Torta! Jaca Torta! Será que a gente consegue? Hã? Então, é só entregar no endereço que está escrito nas caixas, ok? Sim, senhor, senhor chefe! Vamos ali pegar a última caixa, daí você pode ir! Tive uma ideia, Drongo! Vamos entregar todas essas caixas! E depois contamos pro chefe que nós que entregamos! E ele vai recontratar a gente! Aduide! 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 Chefe, chefe! Fizemos todas as entregas! Vocês que pegaram as caixas que estavam aqui! Eu fiquei preocupado procurando! Sim, chefe! Entregamos tudinho! Ai, ai! Vocês não viram a carta que eu mandei, né? Chefe! Não tinha ninguém em casa! Zongo! Mongo e Drongo, vocês estão de férias! Férias! Sim, Drongo! Vocês estavam de férias! Então a gente não foi demitido! Claro que não, né, Mongo? Férias! Férias nada! Vocês trabalharam tão bem hoje que eu vou dispensar o funcionário novo! Ninguém é tão bom quanto vocês! Férias! Férias nada! O quê? Jaca Torta! Aduide! Aduide! Mongo e Drongo voltaram! Eu te pego, Zongo! E é só segunda-feira! E é só segunda-feira! Londo! O quê? Aduide! Drongo! Disfarça! Aduide! Por quê, Mongo? É cliente! Se ele achar que não estamos atendendo, ele vai embora e a gente escapa de trabalhar! O que você disse, Mongo? Jaca Torta! Eu disse, eu disse... Ah! Olha um cliente! Que bom que gostamos de trabalhar! Ah! Bom! Bom dia! Eu queria ver o barrigo com barrigo. Hã? O que ele disse? Que ele queria entrar numa polenta! Ah! Bom! Não faz isso! Eu quero enviar uma encomenda! O que ele disse? Ele quer ajudar quem tem baixa renda! Ei! Somos nós, Drongo! Nós ganhamos pouco e temos baixa renda! Oh! Obrigado, seu pato! São duzentos reais! Encomenda! Encomenda! O que ele disse? Me comenta! Me comenta! Ah! Vou comentar sobre a roupa então! Você está muito bem vestido, seu pato! Oh! 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 Obrigado! O que ele disse? Ele disse, eu tô pelado! Pior que é verdade! Vai colocar umas calças, seu pato! Eu posso pagar já tudo agora! O que foi que ele disse? Ele disse, eu gosto de andar de bunda de fora! Bem! O cliente tem sempre razão! É o que dizem! Uau! Eu não falar nada disso! Eu quero mandar uma encomenda! Ah! Entendi! Ele quer mandar uma encomenda! Uau! Isso! 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 Hum! Atendam o cliente, Mongo e Drongo! Jaca Torta! A gente que paga o pato! O que disse, Mongo? Eu disse? Ah! Que bom! Ficar parado é muito chato! Ah! Não sei não! O senhor não gosta de trabalhar! O que ele disse? Que o Mongo não gosta de trabalhar! O quê? Drongo! Obrigado, Drongo! O que ele disse? Que o senhor é muito tombo! O quê? Eu não falei isso! O cliente tem sempre razão, chefe! Jaca Torta! O cliente falou, tá falado! Tá! Vamos mudar de assunto, Mongo e Drongo! Pode dizer o que quer mandar e para onde? Eu sei! Eu pago o cadarço num pacote de saia com trambuque! Hã? O que ele disse? O que ele disse? Ele disse, eu quero mandar um pacote de balas pro Mickey! Acho! Acho! O que ele disse? Que não precisa mais do serviço! O que ele disse... O que ele disse? Não foi, não. Não foi não. N programa, o nome é Drongo O que ele disse é? Não foi não! Mongo! Achei! Uhul! Azeitona com sorvete! Sorvetona com azeite! É azeitona com sorvete, Trongo! Azevete com sorvona! Drogo! Mongo! Não abre! Deixa comigo! Sou fortão! Jaca Torta! Colaram a tampa! Só pode! Colaram com cuspe, Mongo! É muito forte pra gente! Drongo! Vamos ver se o chefe não abre pra gente! Nossa! Que sossego! Quando Mongo e Drongo estão de folga! Mongo e Drongo! Hoje é a folga de vocês! O que estão fazendo aqui? Chefe! Não conseguimos abrir esse pote! E hoje que é a folga de vocês! Vocês chegam adiantados! E por causa de azeitona! Aduide! Ateizona! Ah! Jaca Torta! Eu não tenho tempo pra isso! O que é que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Mongo e Drongo! O que fazem aqui? Não era a folga de vocês? Não era a folga de vocês? Sim! Mas não conseguimos abrir de jeito nenhum essa jaca Torta de Pote! Eu consigo! Eu consigo! Ei! Eu falei que... Me dê aqui! Me dê aqui! Eu consigo! Sou forte! Quem te disse? Que coisa! Não abre mesmo! Deixa eu tentar! Te disse que não conseguia! Me dê aqui! Deixa eu tentar! Não consigo! Me dê aqui! Deixa eu tentar! Ei! Oi, pessoal! Eu trouxe o carregador pra Tid que ela pediu! Meu celular tá até te desligado! Sem bateria! Ooooo! Mas que bagunça é essa aqui? O Mongo tá fracote e não conseguiu abrir o pote de ratazanas em casa! Ei! Azeitonas, Drongo! Deixa eu tentar! Esse pote tá muito bem fechado! Acho que colaram com cuspe! Te digo que colar com cuspe é muito forte! Deixa que eu abro! Melhor não, Zongo! Você pode se machucar! É! Gente fraquinha quebra fácil! Me dê aqui essa jaca torta! Nossa! É impossível! Mas eu queria tentar! Sei que consigo! Mas Zongo, se nem o chefe conseguiu, não deve ter como abrir! Está emperrado! Mas... 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 Uhul! Acabou o expediente! Vamos brincar lá fora! Vamos! Uhul! Deixa eu tentar abrir isso aqui! Eu ando o dia inteiro me carregando! Sou forte! É! 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 Venha brincar, seu fracote! Eles lembraram de mim! Eles lembraram de mim! É! 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 Oi, Mongo! Não tem pão veio! Mongo e Drongo! Não tem pão veio! Mongo e Drongo! Eu sou o chefe! Ah! É mesmo! Aduide! Oi, chefe! Não me reconheceram? Sim! Eu também! Mongo e Drongo! Chefe! Mongo e Drongo! Por que não foram trabalhar essa semana? O senhor demitiu a gente de volta! É! O quê? Mas isso foi na quarta-feira passada! Hoje já é segunda-feira! Ah! Ué! Entra, chefe! Mas entra pelos fundos que está aberto! Esse portão da frente está muito longe pra gente abrir! Que bonitinhos! Chefe! Já que está aí, pode dar comida pros bichinhos? Tá bom! Olá, chefe! Seja bem-vindo! É! Obrigado, Mongo e Drongo! Eu... Vai lá pra cozinha pegar um café pra você! Ah, sim! Ah, sim! Bom sim! Ué! Não estou achando café! Tem que fazer! Já que está aí, pode fazer café pra nós? Tá! Ah! Chefe! Nós vamos ali e já voltamos! Tá bom! Chefe! Aproveita que está aí na sala e varre pra gente! O quê? Varrer! Ah! Tá! quite a Uma. Hã? Chefe! Aproveita que está aí na cozinha e lava a louça pra gente! Ah... Ah... Eu que sou o chefe Mongo e Drongo! Eu que mando! Sim, o senhor que manda! Sim, o senhor que manda! Vamos logo trabalhar! Sim, senhor! E lembrem, eu que mando! O senhor que manda! O senhor que manda! Mongo e Drongo! Finalmente vocês chegaram cedo! Primeira vez que não se atrasam numa segunda-feira! Eu ajudei Mongo e Drongo! O chefe não vai ficar bravo com eles hoje! Eu quero encomendar uma entrega! Nós queremos enviar essa senhora pro asilo! Ela dá muito trabalho! É mesmo! Nem limpa a casa a mais, nem nada! Que encomenda estranha! Mas cliente tem sempre razão, né? Eu estou desconfiado que cliente nem sempre tem razão, não! Mongo e Drongo! Entrega pra vocês! Mas já, chefe! Bom dia, chefe! Bom dia, chefe! O quê? Mas vocês estavam aqui agora mesmo! Nossa! Como Mongo e Drongo são ligeiros, né, chefe? É! Nos pés sim! Porque na cabeça... Chega de bagunça! Vão fazer a entrega! Trabalho já! O quê? O quê? O quê? Disse, Mongo? Hum... Quer maracujá! Não! Não! Agora não! Senão vou engordar! Tarde demais! Drongo! Chegue! Fique! Vão lá! Fazer a entrega dessa senhora no asilo! Já! O quê? A gente quer sossego! Ela dá muito trabalho! Mas, filho! Hã? Filho! Oh, não! Chega, mãe! A gente sabe o que é melhor pra você! E pra nós? Ai, ai! O cliente tem sempre razão, né? Não tem não, chefe! O quê? Eu não tenho uma mãe! Dá ela pra mim! Dá pra mim! Oh! Não! Eu! Eu quero uma mãe também! Eu também! Eu também! Queria saber como é ter uma mamãe cuidando de mim! Puxa! Eu também não tive mamãe! O senhor precisa mesmo mandar ela pro asilo! Oh! A gente ia jogar no lixo, mas é contra a lei! Eu tentei abandonar na rua! Mas ela volta! Não sei como! Eu chamo o Uber! Chega! Vai pro asilo! Não! Uma mamãe! Deixa com a gente! A gente cuida! É! A gente leva a passear, dá comida, água, manda tosar no fim de semana! Não! Mas... Veja, senhor cliente! No asilo você vai ter que pagar uma mensalidade! Ixi! É mesmo! Mais gastos! Tô fora! Podem ficar! Êêêê! Temos mamãe! Temos mamãe! VEM! Aaaaay! Não quero trabalhar hoje! Mango Preguiça Veia! Atrasados de novo! Chefe! Eu não aguento mais! Todo dia isso! Poderiam pelo menos um, um dia chegar no horário, né? Eu também não aguento mais! Tô muito cansado! O quê? Cansado do quê? Nada, não! Tá! Então vai fazer essa entrega! Tá bom! Drongo, tem uma ideia! O que acha de não trabalharmos hoje? Aduide! Hoje vamos passear! Não, Drongo! Vamos na lojinha de R$1,99! O que vamos comprar hoje, Mongo? Comida pro defuntinho? Ele anda tão magrinho! Tadinho! Vamos comprar algo pra nos substituir no trabalho hoje, Drongo! Aduide! Mas o que isso quer dizer, Mongo? Que outros vão estar no nosso lugar! E que o chefe não vai saber que não estamos trabalhando! Já encontrou o que queria, Mongo? Achei! Encontrei, Drongo! Robô faz tudo! Isso vai resolver! Dura apenas uma hora! Aduide! Anima, Dongus! Vamos deixar esse robô aqui, Drongo! Eles fizeram igual a gente! Aduide! Folga! O bom que dá pra saber como que o robô está indo! Já fiz todas as entregas, chefe! Teria algo mais para eu fazer hoje? Uau! Nossa! Hoje Mongo e Drongo estão trabalhando muito bem! Não! Não! Parou de funcionar, Drongo! Precisamos ir lá ver o que aconteceu! Mas a gente não tava de folga, Mongo! Estava, Drongo! Mas agora nosso trabalho está em perigo! Vamos ajudar ele! Coitado! Vamos, Drongo! Vamos para o trabalho! Mongo e Drongo! Vocês estão bem? Falem comigo, Mongo e Drongo! Acordem, Mongo e Drongo! Acordem! Eu dou um dia de folga pra vocês voltarem! Não! Digo, uma semana! Acordem! O quê? Dois mongos e drongos! Pois é, chefe! Chefe! Estamos correndo perigo! Não! Não é isso, Drongo! Mas o que você estava falando de uma folga, chefe? Algo sobre uma semana! O que vocês estão aprontando, Mongo e Drongo? O Mongo comprou esse robô pra que a gente ficasse sem trabalhar hoje! Drongo! Agora você entende as coisas, né? Mongo e Drongo! Mas como você falou que se voltássemos, teríamos uma semana de folga? Então vamos indo, chefe! Tchau! E é só segunda-feira! Isso são aras, Mongo e Drongo! Não! Somos nós! Eu sou o Mongo! Ei! Você é o Drongo! Você é o Drongo! Hã? Quê? Viu? Drongo! Parem de bagunça! Entrem que tá cheio de trabalho pra fazer hoje! Mas, chefe! Eu achava errado todo esse tempo! O Mongo é o de baixo e o Drongo é o de cima! Se fosse assim, você seria o Queco, né? Eu sou o Queco! Uau! Viu quanto trabalho tem, Mongo e Drongo! Vi! Eu vou fugir! O quê? Eu disse! Eu disse! Vi! É bom assim! Ah! Bom! Bom! Ei! O que estou fazendo aqui? Hã? Se você sou eu, quem sou você? Hã? Ah! Prazer em conhecer! Senhor Hã! Eu sou o Queco! Quê? Zongo! Pare de bagunça e venha ajudar! Acho que o Zongo não veio, hein? Zongo! 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 Ai, ai! Eu não mereço isso! Meu Deus! Zongo! 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 Vem ajudar! Mas o Zongo não veio! Você que é o Zongo! Eu sou o Queco! Eu que sou o Queco! Prazer, Queco! Eu sou o Queco! Prazer, Queco! Ei! E eu sou o Mongo! Eu sou o Mongo! Você é a Charlene! Eu não sou o Mongo, não! Ah! Então você é a Dronga! Prazer em conhecer! Eu sou o Queco! Eu também quero brincar! Eu sou o Zongo! Isso são horas de chegar, Zongo! Circo! E é só segunda-feira! Olha eu aqui! Ai! Sai, Xô! Passa! Eu vou levar um de vocês hoje! Oh, não! Não vai, não! É você que imita eles pra te notarem, né? Ninguém me notava antes! Então, se a gente roubar o Drongo, todo mundo vai falar de você! Sério? E tem mais! Como eles vão estar separados, você não precisa imitar os dois! Mas pode andar normal! Uau! Sério? Muahahahaha! Zongo! Já está funcionando! Já estão me notando! Chefe! 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 Roubaram o Drongo! Levaram ele! O quê? Toma! Entrega isso na barraquinha de suco de cana! Mas, chefe! Ligeiro, Mongo! Estamos com muito trabalho! Enquanto isso, vou ligar pra polícia! Tenho que entregar rápido pra ajudar o Drongo! Não aguento mais! Não aguento mais! Que canseira! Mongo! Vim ajudar vocês com as entregas! Porque parece que hoje tem muita coisa! Gê, o Drongo foi roubado! Gê, o Drongo foi roubado! Levaram ele! O quê? Eu preciso entregar essa encomenda pra podermos procurar o Drongo! Me ajuda! Vamos! Mongo! Um elefante na minha cabeça! Ei! Mongo! Já chamei a polícia! E a entrega não fez ainda! Eu estou tentando, chefe! Mas a GG não ajuda! Corre, Mongo! Corre, Mongo! Se não, nossa loja pode fechar se os clientes reclamarem! Aí não vou poder pagar vocês! E como vocês vão comprar comida? É verdade! Ace, ace! Veja, Mongo! O Zongo resgatou o Drongo! Nosso herói! Drongo! Mas como? O Zongo descobriu que iam notar ele mais se ele me salvasse! Obrigado, Zongo! 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 Chefe, chefe! O caçador levou o Mongo! Precisamos salvá-lo! Ah não, Drongo! Faça as entregas e... Pronto, chefe! Ah! Nossa! Que bom! Para os negócios! Mas vamos procurar o Mongo, sim! É semana que vem! Chefe! Jaca Torta, Drongo! O Neném ainda está como chefe! Neném! Mongo e Drongo! Entraga pra vocês fazerem! Mas já! É pra entregar o Neném na creche! Não, Drongo! A gente sofreu muito pra amarrar ele e embalar! Vocês entreguem no museu! Que agora ele vai ter um lugar só pra ele! Oh! E não soltem ele! E não soltem ele! Aduide! Levar o Neném na creche! Não é pra levar na creche, Drongo! É pro museu! Tindy! Creche! Drongo! Ah, voa, piboca! O que tá fazendo, Drongo? Deixando o bebê brincar! Ele não é o bebê! É o dinossauro perigoso! Ah, você não tinha falado antes! Você não perguntou! Então vamos levar ele pra creche rápido, Mongo! Vamos! Mas não é pra creche! Creche! Ahá! Acharam que o Drongo deixou o dinossauro aqui, né? Enganamos você! Narrador! Entregaram no museu, Mongo e Drongo! Sim, chefe! Ufa! Que bom! E o dinossauro gostou? Aduide! Sim! Ele corria pra todo lado alegre! Corria! Era pra deixar ele amarrado, Mongo e Drongo! Ahá! 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 Ah! Ahá! 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 Obrigado.